A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos o trabalho da 64ª Sessão Extraordinária Item 1º, secretário para a leitura Segunda discussão e votação do texto substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 3603 de 2021 Altera a Lei nº 7.519 do 4 de 2017 No que concerna a estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente, de Obras e Serviços Públicos E criação da Secretaria de Administração Regionais, Autor Prefeitura Presidente, vice-presidente Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Jorginho Qual a questão de ordem? Artigo 5º Estamos na nova sessão, presidente Estamos na nova sessão Não, nós estamos numa nova sessão Jorginho, por favor, dá para aguardar Votar essa segunda discussão? Aí eu lhe dou a palavra pelo 5º 1º 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 1 Danilo Gomes. Sim, secretário. Danilo Gomes vota sim, virador doutor Alexandre Dentista. Votar sim, virador doutor Lárcio Sandes. Sim. Votar sim, virador Edmilson Souza. Voto não. Virador Edmilson Souza vota não, virador Martelo. Sim. Virador Martelo vota sim, virador Gelé Protetor. Sim. Virador Gelé Protetor vota sim, virador Geraldo Celestino. Virador Geraldo Celestino. Virador Geraldo Celestino, sim. Virador Gil do Ambas. Sim. Virador Dilvan Passa vota sim, virador Zernete Rocha Petá. Não. Virador Zernete Rocha Petá vota não, virador Jaime Júnior. Sim. Virador Jaime Júnior vota sim, virador Jorginho Mota. Sim. Jorginho Mota vota sim, virador Akarina Soutour. Sim. Virador Akarina Soutour vota sim, virador Lamé. Sim. Virador Lamé vota sim, virador Ana de Rocha. Sim. O vereador Valdecocha vota sim. O vereador Leandro Dourado. Vota sim, secretário. O vereador Leandro Dourado vota sim. O vereador Lucas Sanches. Não. O vereador Lucas Sanches vota não. O vereador Luiz da Sede. O vereador Luiz da Sede. O vereador Luiz da Sede ausente. O vereador Marcelo Seminaldo vota não. O vereador Amarça Tasquete. Por favor, secretário. Eu gostaria de saber qual é o item aqui. Caiu. Estamos no item primeiro da segunda sessão extraordinária de hoje, que trata a questão da organizacional da administração pública aqui, da Secretaria de Serviço Público e tal. Vota não. O vereador Amarça Tasquete vota não. O vereador Maurício Brinquim, de forma justificada, está ausente. O vereador Pastor Anistaldo. Sim, secretário. O vereador Pastor Anistaldo vota sim. O vereador Paulo Roberto. Sim. O vereador Paulo Roberto vota sim. O vereador Professor Rômulo. Voto não. O vereador Professor Rômulo vota não. O vereador Rafael Acosta. Voto sim. O vereador Rafael Acosta vota sim. O vereador Romildo Santos. Sim. O vereador Romildo Santos vota sim. O vereador Sandro Gileno. Voto sim. O vereador Sandro Gileno vota sim. O vereador Sérgio Magno. Sim. O vereador Sérgio Magno vota sim. O vereador Ticiano-Americano. O vereador Ticiano-Americano. O vereador Ticiano-Americano ausente. O vereador Avanete Jesus. Sim. O vereador Avanete Jesus vota sim. O vereador Hélito Bezerra. O vereador Hélito Bezerra. Voto sim. O vereador Hélito Bezerra vota sim. O vereador Wesley Casaforte. Voto sim. Pela ordem, secretário Senhor Luiz da Sede Pela ordem Era o vereador Lárcio Sandes O vereador doutor Lárcio Sandes altera o voto de sim para não Obrigado Lárcio Sandes altera, ele mudou o voto 23 votos sim, 7 votos contrários e 4 vereadores ausentes É cerrada a votação, aprovado a sanção Item 2, secretário para a leitura Item 2, segunda discussão e votação do projeto de lei 360-2021 Autoreza de desafetação de bem público localizada na Avenida Domingos Fanganella, 1317 Na Vila Fanganella, Ponte Grande, autora Prefeitura Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereadora Janete Quero encaminhar Presidente, mas eu tinha pedido O senhor tinha prometido falar para mim, né? Ele procedeu à leitura Em discussão Encerrada Encerrada a discussão Em votação Para encaminhar a votação A vereadora Janete Três minutos Presidente, não sei se o senhor me deu a palavra O senhor pôde me dar a palavra Eu estava se aguardando Obrigada Na sequência da votação, Jorginho Desculpa de novo Agora o senhor começa a contar meu tempo Obrigada Não tem problema Três minutos Com aquele chorinho Tá bom, obrigada Em primeiro, eu quero dizer Inclusive, eu estou recebendo aqui De moradores da Ponte Grande Algumas questões Porque as pessoas não acompanham essa casa E perguntando qual é meu voto E aí, por isso eu estou encaminhando E quero dizer à Ana Que me perguntou Que me mandou a lista Das votações que tivemos na eleição passada Que eu me posicionei Não Que eu me posicionei contra esse processo Eu não quero dar de graça Para uma empresa como a Sabesp Que tem dinheiro até na Bolsa de Nova York A cessão de um espaço Ela está ganhando E ela pode investir em coletores Para poder tratar o esgoto em outro lugar E não em cima do campo É claro que se chama o RQ Mas ali naquela água Também tem resíduos de fezes E vai ter 20 toneladas por dia Para tirar dali Para a ETE Do Parque Novo Mundo Quero dizer Que essa discussão vai longe E que as pessoas continuarão nos cobrando E, olha, já digo Que todos que votaram sim Vão receber Eu que votei e não estou sendo cobrada Imagina Então, população da Ponte Grande Eu defendo o tratamento de esgoto Em outro local Eu defendo a forma errada Como esse processo foi conduzido Desde o dia 19 Nós estamos sendo atropelados Quando poderia ter sido Uma forma mais democrática E há alternativas sim Em outro lugar Mas o Guti Que é muito amigo dessa besta Resolveu fazer Essa forma truculenta A instalação De uma URQ Unidade De recuperação de água Mas a água está suja Água está suja com o quê? Com o esgoto Tem resíduo Tem cheiro Desvaloriza E o pior Acaba com a política de esporte Naquela No campo Acaba com o skate Acaba com o playground E esqueci de falar A Marina Que acaba também Com o espaço pet Que ela cobrou Na segunda-feira Lá na reunião Que teve Na prefeitura É O prefeito está acabando com tudo Diz que vai Mas olha Quem é que acredita? Ele disse que não ia acabar Com a ProGaru E acabou Agora E para concluir Vereadora Por favor Ele diz Ele não cumpre Que dirá não escrevendo Ele não vai cumprir O que ele está prometendo Para encaminhar Seu presidente Tem a palavra Por três minutos Seis Como líder E eu gostaria Só de encaminhar Para aqueles que Chegaram agora Que por motivo de trabalho Não acompanharam Nossa sessão Sobretudo os moradores Da Ponte Grande Eu já fiz Três falas Sobre esse tema E gostaria Que apenas De reforçar O nosso voto contrário É um absurdo Esse projeto Na verdade O prefeito Tem tido O péssimo costume De governar a cidade Sem consultar A população Sem consultar A sociedade civil Está aí o fechamento Da Provaru 4.700 pessoas Podem perder o emprego Está aí a taxa do lixo O lixão No Cabo Sul E tantas outras Barbaridades e absurdos Que tem sido feita Então essa é mais um Infelizmente Resistimos aqui Contra esse rolo compressor Que a maioria do governo Nessa casa Inclusive impedindo Que a minha comissão Emitisse o parecer Com certeza Seria um parecer contrário Que nós estivemos lá E verificamos Os argumentos da população Teria condição De ser em outro lugar Não precisaria ser ali Por isso eu encaminho aqui Mais uma vez O meu voto Contrário A este absurdo Que é uma estação De tratamento de esgoto No bairro da Ponte Grande Sou contra Para encaminhar Senhor presidente E para encaminhar A vereadora Márcia Tascetti Seis minutos Vereadora Márcia Márcia Oi Oi Está ouvindo Para encaminhar Para encaminhar Gostaria de me posicionar Como já me posicionei Na primeira votação Contrário E como sempre venho falando Tudo que nós ouvimos lá No estágio da Ponte Grande Juntamente com a população E eu venho cobrando isso Há muitos anos O prefeito tem que ouvir O prefeito tem que ouvir a população Projeto principalmente Dessa magnitude Não pode ser votado Nessa casa Colocando essa responsabilidade Nas costas do vereador Sem que seja ouvida Toda a população E coloca o projeto E é muito rápido O projeto para ser votado Nós fizemos uma audiência pública Lotamos aquele ginásio E foi bem claro No sentido de que a população Rejeita esse projeto E vai rejeitar Qualquer vereador Que vote favorável a isso Uma outra situação Que não dá também Eu não aguento mais Ver esse tipo de coisa O governo chama Todo qualquer vereador da base Para falar a respeito do projeto Ele não tem coragem de chamar A oposição também para ouvir Para que eles expliquem O porquê eles querem Para que eles expliquem Se eles têm ou não têm Outro local Para a instalação Dessa estação de esgoto Então Por conta de não ser ouvida De jeito nenhum Nesse governo E por conta da população Necessitar ser ouvida Eu voto não E nós temos que nos posicionar Eu aguardei um pouco Para me posicionar Nessa segunda votação Mas me posiciono dessa forma Porque sou a favor da população Eu represento a população E é isso que essa casa Deve fazer É isso, seu presidente Feloz, seu presidente Vai encaminhar Governador Romulo Seis minutos Tem a palavra Obrigado, seu presidente É, seu presidente Eu vou falar agora Na segunda votação Para dizer o seguinte A gente está votando contra Não é que nós estamos contra O tratamento de esgoto Porque nós estamos vivendo Uma era De que as narrativas Elas Elas São aquelas narrativas Mentirosas Que vão repetindo aí E vira verdade E nós não estamos contra O tratamento de esgoto Pelo contrário Estamos a favor E a gente até Parabeniza O esforço Da prefeitura Estar caminhando Nessa linha Que começou Com os governos anteriores Caminhando para o tratamento De esgoto Aqui da cidade Isso é louvado O que nós estamos contra É o local Que está sendo implantado Que pode ser em outro local Como já dizem os vereadores Que participaram De audiências públicas Como dizem os moradores Que estão mandando mensagem Para nós Bastante Então é nessa linha Nós não estamos contra O tratamento de esgoto Temos que deixar bem claro Porque nós vivemos A cidade Um governo O GUT Um governo De mentiras Muita mentira Muita repetição Também Seguindo essa linha Do governo federal Que só anda Com fake news Então nós temos que deixar bem claro Que nós estamos a favor Do tratamento de esgoto Parabenizamos a prefeitura Que está continuando Esse trabalho Mas, no entanto A prefeitura Ela tem que criar o hábito Como era antigamente Como era nos governos anteriores Nos orçamentos participativos Principalmente Ouvir a população O governo se ligou A ouvir a população Como foi aqui Essa fatídica venda De uma rua Aqui na rua Baldu Que não quis ouvir a população Como várias outras coisas Que fazem na cidade Não escuta a população Como não quis ouvir Os trabalhadores da Proguaru E aí Acessivamente Então quando O governo É eleito Um prefeito É eleito Ele não é eleito Para ser dono da cidade Ele é eleito Para gerir a cidade Mas ouvir a população Qual o anseio da população Disso ou daquilo Então ele não foi eleito rei Para ser o estado Sou eu Aqui eu mando E pronto Ele é eleito E gestor E o bom gestor É aquele que escuta Convindo a população O que ele quer O que a população quer Qual o caminho A ser tomado Então por isso Que eu me posicionei Contra Esse projeto E votei Na primeira votação Vou votar agora Na segunda votação Para deixar bem claro Que nós somos a favor Sim Do tratamento de esgoto Mas não dessa forma Que está sendo feita Aí na Ponte Grande Que está tirando Equipamento histórico Aí da região Tá bom? Muito obrigado Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Para encaminhar Para encaminhar Tem a palavra Presidente Boa noite Vereadores Vereadoras Boa noite Boa noite a você Que nos acompanha Pela TV Câmara Eu vou me posicionar Na primeira votação Eu votei 5 E favorável Mas eu quero dizer o motivo Pelo qual De início, presidente Quando eu li o projeto Eu tive várias dúvidas Porque eu conheço o local E eu me questionei Qual seria o impacto da obra Por isso Eu fui lá Fiz vistorias no local Eu estive em constante contato Com os técnicos da Sabesp Eu conversei com os moradores Eu consultei até engenheiros ambientais Depois de muita pesquisa Eu estou convicto De que é um bom projeto Para a cidade de Guarulhos É natural Que os moradores da Ponte Grande Questionem Cobrem E se posicionem Contra o projeto Afinal Toda mudança Gera sim Desconforto Só que eu preciso lembrar Presidente Que o local Já sofre Com mau cheiro A água lá é parada A água escura Contaminada E no cenário atual O local da instalação É um bom local Geograficamente falando E tecnicamente falando Eu estive em contato constante Com o Valdemir Da Sabesp E outros técnicos Eles me disseram Que depois de instalado O equipamento Vai limpar a água Reduzir Ou até eliminar Repito Ou até eliminar O cheiro presente no local Além de beneficiar Mais de 600 mil pessoas E olha Com todo respeito A gente tem que ter Uma transferência de local De um campo de futebol Se torna pequena Quando falamos De 600 mil vidas Impactadas diretamente Falar Sobre a perda De um campo de futebol É apequinar A discussão Então Diante de tantos números positivos Já testados Em outras cidades Brasileiras e europeias O projeto não é uma aposta É uma realidade Então Em respeito A gente tem que ter 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 E as mais de 600 mil vidas Que serão diretamente impactadas Eu voto sim Obrigado presidente Registrado Vereador Em votação Solisito Senhor vereador Que proceda a votação Secretário Para a chamada Vereador André Alves Vota sim secretário Vereador André Alves Vota sim Vereadora Carlinda Chinoco Carlinda Chinoco sim Vereadora Carlinda Chinoco Vota sim Vereadora Carol Ribeiro Voto sim Vereadora Carol Ribeiro Vota sim Vereador Danilo Gomes Sim secretário Vereador Danilo Gomes Vota sim Vereador doutor Alexandre Dentista Sim Vereador Doutor Alexandre Dentista Vota sim Vereador Lárcio Sanges Não Vereador Lárcio Sanges Vota não Vereador Edmilson Souza Ao lado da população Da Ponte Grande Voto não Vereador Edmilson Souza Vota não Vereador Martelo Não Vereador Martelo Vota não Vereador Gelé Protetor Sim Vereador Gelé Protetor Vota sim Vereador Geraldo Celestino Vereador Geraldo Celestino Vereador Geraldo Celestino ausente o vereador Gilvan Passos voto sim o vereador Gilvan Passos o secretário eu percebo na tela que o excelente está falando, mas o som não sai eu voto sim agora sim, o vereador Gilvan Passos vota o secretário eu não chamei seu nome ainda o secretário é porque minha internet está ruim eu posso votar sim, agora sim o vereador Luiz da Sede vota sim está registrado o vereador o meu internet está foicaria já não votei no outro projeto está registrado o seu voto aqui o vereador Luiz da Sede vota sim o vereador Gilvan Passos registrou o voto sim o vereador Geraldo Celestino o vereador Geraldo Celestino o vereador Geraldo Celestino registrou o voto sim o vereador Jaime Júnior sim o vereador Jair Júnior vota sim o vereador Jorginho Mota voto sim o vereador Jair Júnior vota sim o vereador Carina Soltor sim o vereador Carina Soltor votou sim o vereador Lamé o vereador Lamé o vereador Lamé está ausente o vereador Janete Raspetal falei o seu nome? não, não, estou aguardando na hora que começou a confusão com o Gilvan e com os que tinham votado o vereador Janete Raspetal pela ordem secretário posso votar Lamé? a internet hoje é a adversária dessa votação vereador Lamé senhor secretário eu não ouvi a chamada para a votação não, eu ainda não votei eu estou no Jota ainda Lamé eu posso votar? pode, pode vereadora pode então eu voto não em defesa do esporte e na busca de outro local para o esgoto esgoto não no campo de futebol tá bom o vereador Janete Raspetal vota não repassando aqui o vereador Jaime Júnior votou sim o vereador Jorginho Mota o vereador Jorginho Mota o vereador Jorginho Mota está ausente o vereador Carina Soltur votou sim o vereador Lamé senhor secretário em defesa volto a repetir em defesa do meio ambiente em defesa que mais estações de tratamento de água como essa que vai se instalar que tenha umas 20 em Guarulhos que precisamos eu voto favorável o vereador Lamé vota favorável o vereador Lauri Rocha o vereador Lauri Rocha o vereador Lauri Rocha está ausente o vereador Leandro Dourado presidente estou com um sinal da internet aqui voto sim o vereador Leandro Dourado vota sim o vereador Lucas Sanches voto não o vereador Lucas Sanches vota não o vereador Luiz da Sede já votou sim o vereador Marcelo Seminaldo vota não o vereador Amárcia Tasquete voto não o vereador Amárcia Tasquete vota não o vereador Maurício Brinquinho ausente de forma justificada vereador Pastor Anistaldo vereador Pastor Anistaldo vereador Pastor Anistaldo sim secretário está votando sim vereador Paulo Roberto secretário votei sim hein sim Jorginho Mota vota sim vereador Paulo Roberto vota sim vereador Jorginho Mota de ausente para sim vereador professor Rômulo vota sim vota sim vereador Rômulo desculpa vota não vereador é que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui vota não desculpa não pode corrigir não sim pode ser não gente a internet gente a internet está um pouco ruim é um pouco ruim vamos com calma que a votação vai ser encerrada tranquilamente e cada um vai poder votar secretário continua a chamada obrigado presidente obrigado vereador professor Rômulo vota como voto não seu presidente vereador professor Rômulo vota não vereador Rafael Acosta voto sim igual o Rômulo vereador Rafael Acosta vota sim não 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 vereador Romildo Santos voto sim igual o Rafael Acosta vereador Rubildo Santos vota sim vereadora Sandra Gileno voto sim vereadora Sandra Gileno vota sim vereador Sérgio Magno sim vereador Sérgio Magno vota sim virador Ticiano americano seguindo o professor Rômulo voto sim vereadora Vanessa de Jesus voto sim vereadora Vanessa Jesus vota sim vereador Wellington Bezerra sim vereador Wellington Bezerra vota sim vereador Wesley da Casaforte. Voto sim. O vereador da Casaforte vota sim. 24 votos favoráveis, presidente, 8 votos contrários e 2 vereadores ausentes. Para justificar. Encerrada a votação, a sanção, para justificar o vereador Rafael Acosta, presidente. Está muito ruim. Quem que está chamando Rafael Acosta, para justificar. Três minutos. Uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Dizer, eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo hoje, dizer, desde o começo do mandato esse vereador ele vota por opinião própria. Ele não vota porque o prefeito pede para a gente votar ou o líder de governo, não. Eu voto com convicção e com clareza. E assumo todas as minhas responsabilidades e todos os meus votos. Aproveitar e dizer também para o presidente do partido, Ézio Balbino, para que ele pare de fazer palanque político, como ele fez um palanque político lá na Ponte Grande. e que ele seja homem e que honrem o que ele falou para os demais que estavam lá, para outros vereadores também, que é expulsar tanto eu e tanto o vereador Danilo Gomes do partido. Então a gente está aguardando que ele faça isso e cumpra o que ele prometeu, porque ele não tem coragem de fazer essas coisas, entendeu? Fazer palanque político ele gosta de fazer, entendeu? O palanque dele não é esse, o palanque dele é outro. Então a gente está aguardando aqui para que ele possa fazer a expulsão nossa do partido. Só que aguardando, Ézio Balbino, que você honre e faça o que você prometeu para os demais. Tá bom, Péu Ézio? Que chegue a você isso, que você seja homem e faça isso, tá bom? Agradeço a oportunidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Quero justificar. Pela ordem para justificar a velhadora Janete Rocha Petal. Não, primeiro o Jorge. Primeiro o Jorge. Poxa, presidente, eu estou desprestigiado. Já te pedi várias vezes desculpa hoje. Primeiramente para justificar, depois o segundo. Eu estou começando a achar que o senhor está beneficiando a velhadora Janete Petal, porque só ela quer falar. Ela tem preferência. Ela é mulher. É verdade. Não, eu falei que ele primeiro. Eu defendi, disse que ele é primeiro, mas eu quero falar. Primeiro o vereador Jorginho. Presidente, então, em homenagem às mulheres, em homenagem à grande vereadora Janete Petal, eu passo a minha palavra a ela, que ela fale primeiro. Vereador, agora conclua a palavra, por favor, seis minutos. e posteriormente à Janete. Obrigado. Eu tentei, vereador. Eu tentei passar a palavra para a senhora. Presidente, eu queria, eu queria, antes de mais nada, diante de uma votação tão polêmica como essa, dizer, fazer coro ao meu amigo, vereador Rafaela Bosco, e que nós, vereadores, estamos aqui, e que nós não somos, sob hipótese nenhuma, obrigados a votar, nem sim, nem não, que nós temos a nossa convicção, e acredito que, assim como o vereador Jaime Júnior, todos nós procuramos entender o projeto, fomos até a Sabesp, tentamos falar com a população, informar a população, tentamos, eu mesmo aqui, estou respondendo à população que estão me mandando uma lista, e eu sempre respondendo aqui, que se a população tiver dúvida, vamos até a Sabesp juntos, vamos dialogar, mas que o projeto vai ser aprovado, como foi aprovado, porque realmente é de interesse, não só de uma única região, como na Ponte Grande, mas é interesse do município todo. Então, eu acho que é importante que nós, vereadores, principalmente de primeiro mandato, que somos vereadores compromissados com esta casa legislativa, com a população, e que nós votamos aqui, e não por uma única, exclusiva pessoa, mas votamos pela população de Guarulhos inteira. A gente sabe que esse projeto, de uma certa forma, causa um desconforto aos munícipes da Ponte Grande, mas se faz necessário, e tem que ser necessário que seja nesse local. Eu questionei também se poderia ser em outro local, e os técnicos da Sabesp acabaram me convencendo tecnicamente que não teria um outro local. E eu queria aproveitar aqui, presidente, inclusive, mudando até de assunto, saudar aí todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, em especial ao doutor José Severo, seccional aqui da nossa cidade, que vem com maestria, com carinho, e com muita atenção, conduzindo a polícia civil aqui dentro da nossa cidade. Eu queria até parabenizar o vereador Gilvan Passos por nos procurar para conceder um título de cidadão guarulense ao doutor Léo, que não está mais aqui em Guarulhos, mas que fez um grande e brilhante trabalho à frente da polícia civil aqui. E parabenizar todos os amigos, doutor Hélio Bressan, doutor Edson, doutor Jean, enfim, todos os delegados de polícia que, com muito orgulho, trabalham lutando, e administrando uma instituição tão importante que é a polícia civil. Obrigado, presidente. Ah, só para finalizar, presidente, queria também aproveitar o incêndio, só para finalizar, e parabenizar um grande amigo que está aniversariando hoje, que hoje seja um dia muito especial na vida dele, e que ele possa ter muitos e muitos anos, que é, inclusive, pastor Nathanael, tá bom? Obrigado, presidente. Está cortado o microfone, presidente. Está sem áudio, presidente. Presidente! Presidente, está sem áudio, sobre o microfone. Presidente, ninguém escutou nada. Janete, tem a palavra por três minutos. É, sim. Justificando o meu voto, eu quero reafirmar que votei não, e dizer para os moradores da Ponte Grande, principalmente ao Beto, ao Alemão, à Estela, ao Elmir, ao professor Ricardo, ao Vinícius, ambientalista, analista de ambiente, que falou que vai ter cheiro mesmo, a Fernanda Curte, que estava presente, o Peter, o Juliano, o Wilson Davi. Olha, tentamos. Agora, eu só sinto uma questão dolorosa. eu acho que um assunto de tal, tão importante, não deveria ser tratado assim na correria. Deveria ter tido uma audiência, deveria estar presente todos os vereadores, deveria estar presente a população e a população argumentar. A população não estava querendo mais do que por que da Ponte Grande. E eu digo e reafirmo, haveria outras soluções, sim, mas a Prefeitura quer ajudar a Sabesp, a Sabesp que tem dinheiro passando por cima da vontade e do sofrimento que terá a população da Ponte Grande. cada um aqui defendeu as suas posições. Quero dizer que desde o início eu votei contra até a deliberação e conversei com muitos esportistas. Agora, aqui, também quero dizer que nós que votamos contra esse projeto não quer dizer que somos contra o tratamento de esgoto. Agora, feito a ETE, tem que fazer o passo seguinte que é o coletor de esgoto. Não é necessário fazer essa invenção que é essa tal de URQ, que vai trazer malefícios para um lugar tão sagrado e tão histórico da Ponte Grande. Mas a coisa não acaba aqui. Nós vamos judicializar e vamos continuar nessa luta, porque o povo unido pode transformar votações. Muito obrigada. Item terceiro, secretário, para a leitura. Item terceiro, segundo discussão e votação do projeto de lei 3597 de 2021, autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no Imposto Peridial Territorial Urbano e PTU a pessoas físicas ou jurídicas que transferirem o registro de veículos automotores de sua propriedade a Aceretran de Guarulhos e pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA no município de Guarulhos Autor Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhoras e senhores vereadores que possui a votação. Secretário, para a chamada. Vereadora André Alves vota sim. Vereadora André Alves vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco Carlinda Tinoco vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco vota sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes vota sim, secretário. Vereador Danilo Gomes vota sim. Vereadora Alexandre Dentista vota sim. Vereadora Alexandre Dentista vota sim. Vereador Lárcio Sanges vota sim. Vereador Lárcio Sanges vota sim. Vereadora Ademilson Souza. Sim 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 Geraldo Celestino Geraldo Celestino Geraldo Celestino Autente Geraldo Celestino Valto sim Valto não tá chegando Geraldo Celestino vota sim Geraldo Celestino de Autente para o vereador Gilvan Passo Vereador Alexandre Alexandre você tá com o microfone aberto por favor o vereador Gilvan Passo fez ali um joinha ele tá votando fazendo um joinha joinha vale também presidente tá registrado aqui o voto o voto de Ivan Passo é sim vereadora Janete Rocha Pietá voto sim vereadora Janete Rocha Pietá vota sim vereador Jaime Júnior sim Gilvan Passo o microfone por favor vereador Jaime Júnior vota sim vereador Jardim Mota vota sim vota sim vereadora Carina Soltur sim vereadora Carina Soltur vota sim vereador Lamé secretário computou meu voto computado voto vereador obrigado secretário não por isso querido vereador Lamé vereador Lamé vereador Lamé ausente vereador Lauri Rocha sim vereador Lauri Rocha vota sim vereador Leandro Dourado voto sim secretário vereador Leandro Dourado vota sim vereador Lucas Sanches voto sim secretário vereador Lucas Sanches vota sim vereador Luiz da Sede voto sim vereador Luiz da Sede vota sim vereador Marcelo Seminaldo vota sim vereadora Marcia Tasquete voto sim vereador Marcia Tasquete vota sim vereador Maurício Brinquim ausente forma justificada vereador Pastor Anistaldo sim secretário vereador Pastor Anistaldo vota sim vereador Paulo Roberto sim vereador Paulo Roberto vota sim vereador Professor Rômulo vota sim vereador Professor Rômulo vota sim vereador Rafael Acosta vereador Rafael Acosta Virador Rafael Acosta ausente Virador Romildo Santos Virador Romildo Santos Virador Romildo Santos Pela hora do secretário Virador Lamé Voto favorável Virador Lamé de ausente para sim Viradora Sandra Gileno Vota sim Viradora Sandra Gileno vota sim Virador Sérgio Magno Sim Virador Sérgio Magno vota sim Virador Ticiano Americano Sim Virador Ticiano Americano vota sim Viradora Vanessa de Jesus Viradora Vanessa de Jesus vota sim Virador Wellington Bezerra Virador Wellington Bezerra vota sim Virador Wesley Casaforte Virador Wesley Casaforte Virador Wesley Casaforte ausente Pela ordem, voto sim Virador Wesley Casaforte de ausente para sim 31 votos favoráveis com 3 vereadores ausentes Presidente, presidente Encerrada a votação, aprovada a sanção Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, a vereadora Janete Pelo artigo 151 Pelo 151 tem dois minutos Eu quero nesse momento expressar o meu repúdio à forma como o policial militar algemou um homem negro a uma mota e arrastou por uma ciclovia na zona leste, especificamente na Vila Prudente. Eu acho que toda pessoa que é transgressora, ela deve e pode ser julgada, mas não dessa forma, em uma condição análoga à situação dos escravos. A juventude negra, eu soube ontem que um rapaz de 17 anos, um fuzilado... Romildo, pode desligar o teu microfone? Eu perdi a votação, desculpa. Eu gostaria de aqui dizer que a corrigidoria deve acompanhar e exigir que se faça uma nova discussão e reeducação. É punir sim, mas não dessa forma. O Brasil não tem pena de morte, portanto não se deve atirar para depois perguntar. O Brasil também tem que respeitar os direitos nesse caso desse rapaz, independente se ele fosse um contraventor. Claro que depois que ficou viralizado, aí vai dizer que tinha entorpecente, que tinha isso, que tinha aquilo, independente se tivesse. Eu acho que, no respeito, a condução à pessoa, à delegacia, ser preso, autuado, com direito à defesa. E para concluir, vereadora? Para concluir, eu quero expressar os meus sentimentos à família desse rapaz, esperando que a ouvidoria acompanhe e que isso seja levado a cabo, e que se mude essa concepção que com o negro pode fazer qualquer coisa. Item 4º, secretário para a leitura. Item 4º. Segunda discussão e votação do projeto de lei 3598 de 2021. Altero o caput do artigo 8º da lei 7656 de 9 de 10 de 2018, no que concerne ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FM-SAI, Autor Prefeitura. Em discussão e entregada a discussão e votação. Procedido, senhor vereador, proceda a votação. Vereador André Alves. Sim. Vereador André Alves vota sim. Vereadora Carlina Tinoco. Carlinha Tinoco vota sim. Vereadora Carlina Tinoco vota sim. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes. Danilo Gomes vota sim, secretário. Danilo Gomes vota sim. Vereador doutor Alexandre Dentista. Voto sim. Vereador Alexandre Dentista vota sim. Vereador doutor Lárcio Sandes. Sim. Vereador doutor Lárcio Sandes vota sim. Quero... Vereador Edmilson. Vota não. Vota não. Vereador Lucas Sanches, vota não. Vereador Luiz da Sede. Vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota não. Vereadora Márcia Tasquete. Voto sim. Vereadora Márcia Tasquete, vota sim. Vereador Maurício Brinquinho, ausente, forma justificada. Vereador Pastor Anestaldo. Sim, secretário. Vota sim. Vereador Paulo Roberto. Sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Professor Rômulo. Voto sim. Opa, estou aqui, seu presidente. Voto não. Não sou o presidente, sou o secretário. É o secretário, mas está quase chegando lá. Vereador Rômulo, vota não. Vereador Rafael Acosta. Eu voto sim, secretário. O Rômulo quer votar sim, mas está indeciso ainda. Voto sim. Vereador Rafael Acosta, vota sim. Vereador Rovinho do Santo. Sim. Vereador Rovinho do Santo, vota sim. Vereadora Sandra Geleno. Voto sim. Vereadora Sandra Geleno, vota sim. Vereador Sérgio Magno. Sim, doutor. Sérgio Magno. Pela ordem, secretário. Vota sim. Vereador Lamé, quase nunca de forma extemporânea. Diga, vereador Lamé. Bom, a grande verdade é que as falhas aqui do celular são muito grandes. Então, eu não consigo ouvir diretamente. Alguém tem que me avisar. Então, eu voto favorável, secretário. Você vota sim, vereador? Sim. A favor. Está registrado o seu voto. Secretário, aproveitando o ensejo aqui, então, já vou computar meu voto aí, acompanhando o vereador Rômulo. Voto sim, secretário. O vereador Rômulo votou não. Isso. Acompanhando. Eu ouvi um sim, secretário. Então, o meu voto é sim. Entendi. Vereador Leandro Dourado vota sim. Vereador Sérgio Magno votou sim. Vereador Lamé votou sim. Vereador Ticiano Americano. Acompanhe os demais aí, Rômulo e Leandro, sim. Vereador Ticiano Americano vota sim. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto sim. Vereadora Vanessa de Jesus vota sim. Vereador Wellington Bezerra. Sim. Vereador Wellington Bezerra vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vinte e oito votos sim. Vinte e oito votos sim, cinco não e um vereador ausente. Recerrada a votação, aprovada a sanção. Item quinto. Secretário para a leitura. Item quinto. Segunda discussão e votação da nova redação do texto do projeto de lei 3605 de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária permissionária de energia elétrica do município de Guarulhos a realizar o seu serviço nos termos da lei. Autor. Prefeitura. É discussão. Segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação. Vereador Lamé, vamos começar a votação agora. Vereador André Alves. Voto favorável, secretário. Essa foi boa. Vereador Lamé, vota favorável. Vereador André Alves. Sim. Vereador André Alves, vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco. Carlinda Tinoco, sim. Vereadora Carlinda Tinoco, vota sim. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim. Vereadora Carol Ribeiro, vota sim. Vereador Danilo Gomes. Vereador Danilo Gomes, vota sim ao fim dessa ninhada de fio na cidade. Vereador Danilo Gomes, vota sim. Vereador Doutor Alexandre Dentista. Sim. Vereador Doutor Alexandre Dentista, vota sim. Vereador Doutor Lárcio Sanges. Sim. Vereador Doutor Lárcio Sanges, vota sim. Vereador Edmilson Souza. Voto sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Martelo. Voto sim. Vereador Martelo, vota sim. Vereador Geleia, protetor. Sim. Vereador Geleia, protetor, vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Sim. Virador Geraldo Celestino Virador Celestino vota sim Virador Geraldo Celestino vota sim Virador Gilvan Passos Sim Virador Janete Rocha Pietá Voto sim Viradora Janete Rocha Pietá vota sim Virador Jaime Júnior Sim Virador Jardim Júnior vota sim Virador Jorginho Mota Voto sim, secretário Virador Jorginho Mota vota sim Viradora Carina Soltur Sim Vereadora Karina Soltur vota sim. Vereador Lamé, que já votou no começo, mas está com a camisa do Palestino ali, uma bela camiseta, inclusive. Se quiser votar de novo, pode votar de novo, vereador. Vota sim. Vereador Lamé, vota sim. Vereador Lauri Rocha. Sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Leandro Dourado. Voto sim, secretário. Vereador Leandro Dourado, vota sim. Vereador Lucas Sanches. Voto sim. Vereador Lucas Sanches, vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereadora Márcia Tasquete. Voto sim. Vereadora Márcia Tasquete, vota sim. Vereador Maurício Brinquinho, ausente, de forma justificada. Vereador Pastor Anistaldo. Sim, secretário. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Paulo Roberto. Sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Professor Rômulo. Voto sim. Vereador Professor Rômulo, vota sim. Vereador Rafael Acosta. Vereador Rafael Acosta. Vereador Rafael Acosta, ausente. Vereador Romildo Santos. Sim. Vereador Romildo Santos, vota sim. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Rafael Acosta. Voto sim. Vereador Rafael Acosta, vota sim. Vereador Sérgio Magno. Sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Ticiano Americano. Sim. Vereador Ticiano Americano, vota sim. Vereador Ticiano Americano, vota sim. Voto sim. Seu Luiz, seu microfone está aberto. Voto sim. Vereador Vanessa de Jesus, vota sim. Vereador Wellington Bezerra. Sim. Vereador Wellington Bezerra, vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim. 33 votos favoráveis e um vereador ausente. Pelo orto, secretário, meu voto foi computado? Foi sim, foi sim. Foi, foi. Obrigado, presidente. Terrada a votação, aprovada a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Janete. Semana que vem é aniversário da cidade, é mais do que justo, que mesmo todos os problemas a gente tem que comemorar ou chorar. Mas aí eu gostaria de saber dessa casa, porque hoje eu tinha atividades importantes que eu tive que cancelar. Eu gostaria de saber, com antecedência, se é possível a gente saber a semana que vem, se vai ter sessão, a que horas, ou pelo menos a que dia, para que a gente não fique desmarcando o compromisso. Eu quero sessão semana que vem, mas eu quero saber qual dia. Vai ser quinto ou vai ser cito? É dia 8, né? 8 é quarta-feira? Sim, presidente. 8 é quarta-feira. Por isso que eu estou... Nós vamos fazer ou dia 7 ou dia 9. Ok? Dia 8 não, porque é aniversário da cidade. Presidente, eu não vou aniversário também, presidente. Geraldo, eu sugiro a vossa excelência, senhor presidente, que faça pós-feriado. Dia 9. Eu também concordo. Dia 9. Dia 9. Dia 7, senhor presidente. Diga 9. Obrigado, senhor presidente. Dia 7, presidente. Dia 7. Juvão. Faz uma continha para mim, Geraldo. Dia 9, já deu. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Wellington. Qual a possibilidade de ouvir os vereadores aí, permitir que os vereadores optem por essa data, presidente? Por favor. Eu preferiria no dia 7. Aí, vereador, infelizmente, se é um outro que é outro, fica complicado. Infelizmente, eu acho que... Eu preferia na outra semana. Dia 7, 8, feriado. Dia 9. Dia 9, que dia cai. Quinta-feira. Vamos deixar dia 9, Wellington, por favor. Obrigado. Não haver mais matéria a ser tratada. Prejudicado o item sexto. Por falta de parecer. Por falta de parecer. Tendo em vista. Não haver mais matéria a ser tratada. Duplo enterrada a presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Contra. Contra. Entra. Contra. Legenda Adriana Zanotto